Você é muito versátil, né? Graças a Deus. Nunca deixou de ser. Aliás, vou mostrar toda a versatilidade da Elza ao passar dos anos. Mas traz mais plástico bolha pra ela aqui enquanto isso. A Thérsia que já acabou. Por favor, porque esse aqui já acabou. Você só deu isso aqui pra ela, Juliana. Pelo amor de Deus, você traz mais pra ela. Isso, traz. Tá aqui pra você, Elza. Mas você não pensa que eu não vou de plástico pra casa, não? Tem tudo aqui, você pode levar. Gente, tem. Tá? Isso, por favor. Mais, mais, mais. Aqui não vai faltar. Vai ter, pode vir. Murilo, me espera em casa com meus sapos. É tudo seu, tá? Você vai puxando, Juliana, enquanto a gente vai ver. Isso, isso. Vamos ver aqui uma das fotos da Elza? Vamos ver. Olha como eu fui colhido de branco, gente. Coloca aí, cadê? Que delícia. Põe a foto da Elza aí. Alice, caso você chegasse. A Alice e a Cassius já chegassem. E eu cheguei, né? Se cê chegou, esse foi o primeiro trabalho? Esse foi o primeiro trabalho. Aquela camisa que tá ali, gente, que é uma coisa muito séria, depois eu pego o saco bolha. Aquela camisa que tá ali é da Silvinha Teres. Porque eu não tinha nem roupa pra fazer fotografia. E a Silvinha Teres... Acho que já chega. Acho que já tá bom. Já chega, acho que já deu. Depois eu quero ver vocês enrolando isso tudo outra vez. Vocês vão enrolar isso de volta, hein? Já deu. Já deu, tá? E aquela camisa é uma blusa da Silvinha Teres, que foi ela que me lançou. Ai, que coisa gostosa. Ai, delícia, né? Sabe o que tá aparecendo ali? Halle Berry. Ah, delícia. Halle Berry, atriz de Hollywood. Viu só? E, aliás, essa música, Se Acaso Você Chegasse, é do Lupicínio. É a que eu faço. Se acaso você chegasse no meu chatô e encontrasse aquela mulher que você gostou, Será que tinha coragem de trocar toda a nossa amizade? Por ela que já lhe abandonou. Falo porque essa dona já mora no meu Barraco à beira de um regato e um bosque em flor De dia, de noite, de noite. E assim nós vamos vivendo de amor. Olha aqui. Parece o seguinte. Não tá nem aí. Não tem frescura. Falou da música, sai cantando a capela. Improvisando e tal.